Fala galerinha, estamos aqui para mais um episódio de Minecraft, já estamos na nossa casa epicamente avançada, só deixa eu colocar aqui a minha armadura, pronto. Aqui está nossa casa, vocês podem ver que eu dei alguns retoques nela, claro eu coloquei algumas cerquinhas também, eu tô criando isso aqui ó, porque futuramente eu penso em colocar algumas coisas pra gente comer, tipo batatas, pão de batata, todas as coisas. Aqui eu também aumentei um pouquinho mais pra cá ó, pra gente poder colocar e até tem umas coisas ali ó, uns fósseis pra gente coletar depois, mas como vocês sabem aqui será a ala dos dinossauros que a gente capturar, transformar né, em nosso patch. Lá tem alguns brachiosauros por causa do último episódio que eles chegaram aqui, tem uma familiazinha até que grande, eu diria uma manada, porque até que são uns 5 se eu não me engano, tem um filhotinho lá no meio. Os Triceratops ainda estão pra lá, assim como os Velociraptors, eu não cheguei a explorar este ambiente, eu até tô pensando em ir mais ou menos pra aquela região ali ó, pra cá sim ó, pra explorar, ou se não eu vou lá pra cima e também posso dar uma olhadinha. Vocês podem ver que eu fiz uma parte bem interessante aqui, além do nosso teto finalmente estar pronto, eu coloquei essa partezinha porque eu penso em ampliar pra cá. Não sei, de repente a gente faz uma área em que só tenha fósseis, tipo o que a gente tem ali embaixo ó, ali ó, que nem ali, tipo criar aqui ó, sei lá, tipo, não sei, tipo, 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 tipo. Beleza, vamos descer aqui agora, vamos lá na manha e pronto, tranquilo, opa, abri a porta errada né, bate a cabeça ali. Eu também aumentei aqui um pouquinho, eu coletei alguns lápis azule e aí eu consegui aumentar essa área um pouquinho mais, não tinha tantos, tá bem difícil encontrar, eu vou ter que até explorar outra caverna porque aquela ali da frente já não tem mais nada. Então, vamos ir pra outro local. Beleza, aqui estão meus brinquedos, tá tudo certo, tá tudo certito aqui, a gente tem uma porta né, que eu tava pensando em criar uma ali em cima, mas eu vi que não era necessário, até vou guardar ela aqui ó, não tô usando mesmo. Beleza, aqui não tem mais nada, então, vamos lá galera, temos que coletar além de algumas comidas também, nós temos que explorar antes que fique de noite, aliás, é, tá meio dia, então tem tempo ainda. Vamos lá, vou pegar mais algumas madeirazinhas, aqui ó, bora, 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 bora. Vamos lá, vamos coletar tudo, quero tudo galera, perfeito, vamos dar mais uma explorada. Eu não sei bem, na verdade, pra onde a gente pode ir, porque aqui ao redor a maioria é pântano, então eu vou ter que me afastar bastante daqui pra poder chegar em algum local interessante né. Tipo, além desse pântano aqui, que tem a outra variedade de bioma, no caso. Ah, o pessoal também falou pra colocar shader, eu vou colocar, mas não nessa série. Essa série, como muitos sabem, é apenas um protótipo que eu tô fazendo, que é justamente pra nossa próxima série, que daí sim vai ser uma série épica. Por enquanto, a gente tá aqui mais explorando mesmo este mod, vamos lá, vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante pra cá. Vamos subir, opa, eu caí aqui ó, opa, opa, não, não foi dessa vez, errei o pulo. Tem umas luninhas ali, não preciso pegar, vamos deixar quieto elas. Aí ó, vamos explorar pra cá, os brequiosauros estão aqui do lado. Estão dormindo? Estão dormindo ainda? Bota dorminhocos? Só pensam em dormir. Na verdade, todos os dinossauros só pensam em dormir, né. Não sei porquê. Eles, em vez de sair por aí explorando, eles ficam deitados. Opa! Eu ouvi... Eu ouvi alguma coisa. Eu não tenho certeza, eu acho que é um dinossauro. Não foi essas galinhas. Ó, mais uma e... Toma! Aí ó! Faz um tapa nessa e... Toma! Aí, tranquilo. Estamos coletando comida que a gente precisa. Desculpa aí galinha, mas... Fazer o que, né? Ah, tem esses ovinhos também, a gente pode utilizar depois pra cultivar algumas galinhas. Nem é assim que se fala, né, mas vou falar cultivar. Cultivar mesmo. Tá, eu escutei alguma coisa pra cá. Vamos dar uma olhada. Será que é aqui? Pera aí, antes disso, deixa eu guardar esse ovo, porque é capaz de eu sem querer jogar ali pra longe. Clicar ali e jogar pra longe. Bom, vamos explorar. Vamos correr por aqui, ó. De repente a gente consegue encontrar alguma coisa bem legal, né? Bom. Eita, 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 eita. Que susto, velho. Achei que era um tiralossauro. Ai, caraca, que susto, velho. Olha só! Uma manada gigantesca de parasauros. Caraca, olha. Tem até filhote. Ali tem um pequenininho. Aqui tem outro pequenininho, ó. Caraca, eu achei que aquele lá era pequeno, mas esse aqui é menor ainda. Tô dormindo. Olha só! Que pequenininho. Aqui tem mais um, ó. Ó, ó, ó. Bem filhotinho. Bem filhote. Muito legal. Caraca, uma manada gigantesca. E eu tô passando aqui no meio. Tô nem aí, né? E aí, beleza? Tem alguns que estão em pé. Claro, porque eles estão observando, né? São tipo os alfas. Eita! Calma aí, relaxa. Eita, todo mundo correu. Eita, nossa. Eita, nossa, a manada desbandou. Desbandou a manada. Vamos correr atrás. Será que eles ficaram com medo? Pode ser, né, de mim. Olha, ó. Tô tentando fugir. Eita! Escaparam ainda. Ó, o filhotinho ficou pra trás. Coitado. Olha só aqui, ó. Ei, vocês esqueceram um. Vou ajudar ele. Vamos ajudar. Ih, rapaz. Eu acho que eu piorei a situação dele. Não, deixa que eu te ajudo, pá. Aí, ele subiu. Vou empurrar ele. Vai. Vai. Isso. Aê. Perfeito. Agora sim ele está bem, ó. Ele está livre. Pode ir. O que é aquilo ali? Olha só, tem uma casa ali, ó. Opa, opa, opa. Eu acho que eu vi o que eu vi. Acho que eu vi o que eu vi. Dilophosaurus. Sim. Tem um, dois, três, quatro dilophosaurus. E tem uma caverna aqui do lado. E tem um carro. Um carro? What? Não é carro, né? É jipe, na verdade. Tem um jipe aqui, véi. Olha o jipe. Dá pra entrar no jipe? Será? Vou entrar no jipe. Ô, louco. Tô no jipe. E aí, dilão? Acabei de fazer um drift aqui. Opa, opa. Não vou bater. Caraca, conseguimos um carro. Olha só. Jurassic Park. Jurassic Craft, na verdade, né? Olha só um carro, véi. Vou passar do lado aqui dos dilophosaurus. E aí, dilaiada? Opa, opa, opa. Tem que cuidar pra não quebrar o carro. Aí, ó. Será que eu consigo coletar o carro? Eita. Coletei. Coletei. Aí, ó. Tô com o carro. Beleza. Ele vai estar aqui, ó. Vamos explorar essa casa? Vamos ver se tem alguma coisa? Pode ter um baú aqui. Estranho é que a casa, ela tá meio que destruída, parece. Tipo, parece que alguém bateu. Será que foram os dilophosaurus? Pode ser, né? Ou será que o cara bateu o carro nessa casa? Não sei. Pode ser várias coisas. Uma ossada de random ainda, ó. Tá escrito. Uma ossada de triceratops. Se bem que random, na verdade, significa, tipo, o tamanho dela, né? Mas beleza. E conseguimos também uma Iron Boots. Era até o que eu precisava aqui, ó. Não tem mais nada? Não, não tem mais nada. Vou fechar a casa. Se bem que, né? Tem uma cratera gigante do lado. Isso não é impedir ninguém. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Ó, tem uma descida aqui. Vamos lá. Vamos na cautela, na manha. E pronto. Olha só. Tem um baú aqui. Deixa eu ver se tem. Tem nada no baú. Ei, que legal. Não tem nada. Só tem uma flecha e um osso. Muito que a gente vai precisar. Ó, aqui tem mais uma coisa. Vou na calma. Relaxa. Tem nada? Ai! Vocês viram isso, velho? Parece um bagulho preto aqui do lado. Mas não falou. Não quero ficar aqui mais. Deixa eu coletar esses baús. Eu já ia embora sem coletar os baús, né? Né, né, né? Também vou pegar isso aqui, ó. O dono da casa não vai precisar mais, né? Então... Eu acho que não, pelo menos. Ih, já tá de noite. Ih, galera. Ih, pessoal. Tá de noite. E agora? Eu podia coletar tudo isso aqui, mas vai ser um problema. A gente ficar por aqui. Vamos correr. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Precisamos retornar para casa o quanto antes. Vamos utilizar o carro. Bora, bora, bora. Não tem como buzinar nada? Não. Ih, rapaz. E agora? O que eu faço? Vamos por aqui. Vamos, 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 vamos. Nossa, o que sai daqui? Ah, galera. Não vai passar. Não vai dar, não vai dar, não. Não vai dar, não. Deixa eu coletar. Eu nem sei se eu posso ficar batendo no carro. Eu tô batendo capaz de destruir ele. Ih, rapaz. Tem lava aqui. Ó, já tem zumbi. Corre, corre. Não. Não. Ah. Ah. Toma. 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 Não. Eu não vou sobreviver. Não posso ficar brincando. Corre, 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 corre. Ah, come, 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 come. Aí, perfeito. Vamos lá. Nossa, é agora. Sujou. Sujou, galera. A gente tá longe de casa. Muito longe. Ai, tem mais um esqueleto aqui. Nossa, tomei uma flechada no fiofó. Tá toda uma flechada. Ai, corre. Aqui. Beleza. Sobe, 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 sobe. Eita, errou. Aí, conseguimos chegar. Perfeito. Aê. Sem salvos. Foi difícil. Bora dormir. Aí, ó. Pronto. Pronto. Consegui agora. Cheguei sem salvo. Consegui sobreviver da noite. Deixa eu só comer um pouquinho mais. Muito interessante aquela casa, aliás. A gente pode... Puta. Caraca, tomei na testa mesmo. Deixa eu ver. Ah, não. Tomei quase o joelho. Ah, não. Ah, não, não. Vai pra lá. Aí, ó. Foguinho? Ah, agora tu vai ver. Ah, eu queria eliminar, velho. Mas tudo bem. Beleza. Bom, a gente pode voltar lá uma outra hora. Bem interessante, aliás. Deixa eu só entrar aqui dentro. A gente pode, de repente, explorar aquele território depois mais pra frente, né? Onde é que eu vou deixar esse carro? Eu acho que eu vou deixar ele aqui do lado. Vou fazer uma garagem pra ele. Isso, boa. Uma garagem. Ok. Mas antes, deixa eu guardar no meu baú aqui o carro. Não sei como. Nem me pergunte como é que eu vou guardar um carro no baú, né? Aqui, ó. Temos um carro agora no baú. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço pra vocês, tudo de bom, por favor. Diga-me, se vocês gostaram, a gente continua esta épica série. Não esqueça de compartilhar com os amigos também e se inscrever no canal. Valeu? Até mais e tchau! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho